Música Vamos de dica nova para o concurso do TST, cargo de analista judiciário, área judiciária. A nossa dica de agora vai interferir lá nos direitos e garantias fundamentais, especificamente no artigo 5º da nossa Constituição, lá no artigo 226 da Constituição, dentro da ordem social, sem contar que também repercute no direito civil. Aragone, mas na minha prova não cai direito de família. Não cai direito de família, mas cai direito constitucional e esse ponto pode ser abordado, tá bom? Vem cá comigo, ó. Como fica lá no direito de família a situação do direito sucessório das uniões estáveis? Reparem bem, quando a gente fala em direito de família é sempre um assunto polêmico, porque a sociedade moderna traz várias combinações próprias da caracterização de família. Você sabe quantas entidades familiares são reconhecidas expressamente pela Constituição Federal? Repara bem, lá no artigo 226 da Constituição, se fala no reconhecimento como entidades familiares daquela família decorrente do casamento, também daquela família decorrente das uniões estáveis, e igualmente das famílias monoparentais. O que é uma família monoparental? Família monoparental é aquela na qual existe apenas um dos ascendentes. Eu vou usar uma frase bem pejorativa, mas é o que a gente usa na prática. Muitas vezes as pessoas falam, fulana é mãe solteira. Quando fala fulana é mãe solteira, significa naquela família não há o pai e a mãe. Ela é uma criação independente, muitas vezes o pai assumiu no mundo. Porque existe assumir e assumir. Quando o cara some, só sobrou a mãe. E aí vai ficar a mãe e o filho, família monoparental. Reparem como às vezes a gente é preconceituoso, porque também pode existir o pai solteiro, mas normalmente não é isso que acontece. É a mãe solteira que a gente fala, ok? E usa essa expressão, muitas vezes de forma pejorativa. Vou seguir aqui. A Constituição falou em três formas de configuração da família. Isso aqui é um rol taxativo ou um rol exemplificativo. A doutrina diz que essa é uma cláusula geral de inclusão. Ou seja, poderiam haver outras formas de combinação familiar. Quer um exemplo? A família anaparental, também chamada de família aparental. Na família anaparental não há os ascendentes. Então tinha pai e mãe, mas eles morreram. E aí só sobraram os irmãos. Os irmãos continuam formando família? Sem dúvida que sim. Como é que chama essa família? Anaparental ou aparental. Ok? Beleza. Só que o Supremo Tribunal Federal, como você sabe, reconheceu como entidade familiar as uniões estáveis formadas por pessoas do mesmo sexo. E aí tem uma discussão, né? Tem gente que fala, ah, isso aqui não é casal, isso é um par. Seja como for, pode ser reconhecida união estável entre homem e homem, mulher e mulher. Porque o que está escrito lá no 226 da Constituição e também no 1723 do Código Civil, fala que é possível o reconhecimento de uniões estáveis entre homens e mulheres. Vem o Supremo Tribunal Federal, olha para o artigo 5º e fala, Todos são iguais perante a lei, não se permitindo distinção de qualquer natureza. Ora, se todos são iguais perante a lei e os heterossexuais podem se casar, podem constituir uma família, isso significa que também os homossexuais podem constituir família. E é até importante porque o julgamento do Supremo Tribunal Federal falava de união estável homoafetiva. Mas depois já teve julgamento do STJ e também o reconhecimento por meio de um ato normativo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinando o reconhecimento tanto das uniões estáveis como também dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, ok? A regra que vale hoje é tanto para a união estável quanto para casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora vem cá, vem cá, porque ainda surgia um foco de tensão lá no direito das sucessões. Eu lembro sempre de um caso que aconteceu na minha família, estava tendo uma discussão, estava o pessoal da família discutindo, a certa altura um parente meu de idade já mais avançada falou bem assim, porque a união estável é uma entidade familiar de segunda categoria. E aquela frase dele soou como uma confusão dos diabos na família na época. E a moça falou bem assim, nossa, você é muito preconceituoso. E naquela época eu falei, ele tem razão no que está dizendo, porque não são iguais o casamento e a união estáveis. e a união estável não são tratados de maneira igual. Como assim? A pessoa exclamou. Lá no artigo 1790 do Código Civil, quando tratava do direito sucessório, o que é o direito das sucessões? É aquele direito que vai tratar depois da morte, como ficam as questões de patrimônio. E você via que a situação do cônjuge, ou seja, aquele que é decorrente do casamento, era muito diferente da situação do companheiro. Em outras palavras, o Código Civil dava um tratamento nitidamente discriminatório para os companheiros. Mas tinha uma explicação. Embora o Código Civil seja do ano de 2002, a parte do direito de família e das sucessões nasceu lá entre a década de 80 e 90. Então era uma legislação atrasada frente à Constituição Federal e frente ao próprio Código Civil. Tanto é assim que as leis de união estável são do ano de 96 e são mais avançadas do que o próprio Código Civil, que é de 2002. Mas essa situação, essa disparidade de tratamentos, essa desigualdade, foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, retirando-o do ordenamento. Então hoje, como funciona a situação da sucessão, ou seja, direito de herança dos companheiros? Vai ser igualzinho o direito de sucessão dos cônjuges. Em outras palavras, agora eu posso falar que a união estável é de segunda categoria frente ao casamento? Nesse ponto não. Nesse ponto não, ok? Todo aquele tratamento desigual, discriminatório, que atingia o companheiro, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão, volto a dizer, que vai repercutir lá no artigo 5º, lá no artigo 226, sem contar dentro do próprio Código Civil, que teve o artigo declarado inconstitucional. Tá bom? Tema fresquinho aí pra você, buscando garantir a tua aprovação nesse concurso tão esperado, que é o de analista do TST. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho